Fó de Frote 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 Olha, chegou sexta-feira, eu vou pegar meu paredão E te levar no dia, isso vai ser batidão E eu me amarro do teu jeito, tu descendo até o chão Porque tá querendo, quer sentir meu pancadão Tô no final de semana, enquanto tua voz já tá botando um louco E seu Deus tem que respeitar a bancada Tadinha vem fazer amor, e entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão, escutando o meu vazão Tchutcha vem fazer amor, e entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escutando o meu vazão Olha, chegou sexta-feira, eu vou pegar meu paredão E te levar no dia, isso vai ser batidão E eu me amarro do teu jeito, tu descendo até o chão Você tá querendo, quer sentir meu pancadão Tô no final de semana, enquanto tua voz já tá botando um forró Tchutcha vem fazer amor, e entra aqui no meu carrão E agora faz o gemidão, escutando o meu vazão Tchutcha vem fazer amor, e entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão, escutando o meu vazão Oh, vazão Equipe, pessoal Para o rei, não confiar para tudo O paredão, Coringa, sou O paredão, Timão e São Miguel Para o Sérgio, o palho, o cabuloso Para o safadinho Para os perros e José Límpio, o pilho, o palho, o forrozeiro Para o DJ Rigel, o palho, o forrozeiro A areia, eu sou quinto de russas Dando ilusão de Aracati Eu pego ela e tu Pega a miga dela, eu pego ela e tu Pega a miga dela, eu pego ela e tu Pega a miga dela, tá tudo combinado A parada é essa O paredão, o paredão, o paredão, o paredão O paredão, o paredão, o paredão Pregou e partiu, meu parceiro Vão, a garraça branca Lourdes e Dias Olha tá vendo aí parceiro Duas gatinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festinha Só que eles já pôr o mundo Pega, bora combinar Tu vai naquela liga que eu vou nessa aqui de carro Tá vendo aí parceiro Duas gatinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festinha Só que eles já pôr o mundo Pega, bora combinar Tu vai naquela liga que eu vou nessa aqui de carro Eu pego ela e tu Pega a miga dela, eu pego ela e tu Pega a miga dela, eu pego ela e tu Pega a miga dela, tá tudo combinado A parada é essa Eu pego ela e tu Pega a miga dela, eu pego ela e tu Pega a miga dela, eu pego ela e tu Pega a miga dela, tá tudo combinado A parada é essa Vou fazer Tira, sema, peixe, mundo, uniforme Lourdes e Dias Corta, juntas, arredondas, novinhas Olha tá vendo aí parceiro Duas gatinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festinha Só que eles já pôr o mundo Pega, bora combinar Tu vai naquela liga que eu vou nessa aqui de carro Tá vendo aí parceiro Duas gatinhas, já tô imaginando Vai rolar uma festinha Só que eles já pôr o mundo Pega, bora combinar Tu vai naquela liga que eu vou nessa aqui de carro Eu pego ela e tu Pega a miga dela, eu pego ela e tu Pega a miga dela, eu pego ela e tu Pega a miga dela, tá tudo combinado A parada é essa Eu pego ela e tu Pega a miga dela, eu pego o hélito Pega a miga dela, eu pego o hélito Pega a miga dela, tá tudo combinado Dá para a densa Ô farrazão, vai no farró de franja Os castaço espiou, cabarela dos gordinhos de morada nova Os bom de farra lá do que xeré, equipe, os empiocas Olha aqui, eu montei uma ponta pra tocar E toca, 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 toca E tem que ter som e pro povo dançar Respeite a pegar, respeite Forró de fronte Forró de fronte Os bichos Os bichos E tem que ter som e pro povo dançar Respeite a pegar, respeite Olha aqui, eu toco forró do jeito que luz Forró de fronte Forró de fronte O povo dança ligeiro, respeite a pegada, olha respeito Mas os paredes eu tô tocando por você E toca, que toca, que toca, toca, que toca Olha que tem que descer, e o povo dança ligeiro Respeite a pegada, olha respeito O pai e o caboso, meu parceiro se assim Olha que eu montei uma banda pra tocar E toca, 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 toca E tem que descer, e o povo dança ligeiro Respeite a pegada, olha respeito Olha que eu toco o forró do jeito que doís E show o forró tem que ser peduro e o forro E eu toco o forró do jeito que doís Forró tem que ser peduro e o forro Mas os paredes eu tô tocando por você E toca, 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 toca E tem que descer, e o povo dança ligeiro Respeite a pegada, olha respeito Mas os paredes eu tô tocando por você E toca, que toca, que toca, toca, que toca E tem que descer, e o povo dança ligeiro Respeite a pegada, olha respeito O repertório mais chansante do meu parceiro Equipe, o chefe de Morada Nova Bota meu parceiro e o sul A minha mãe me perguntando Eu tô soltendo, não penso em mais casa Ela falou pra eu tomar juízo E quando eu tô bebendo Não gosto de me chorar Tentei deixar a fada, mas ela não me deixa A pediu para na minha só consuma cerveja Entrei no casamento, que bom eu acordei Minha cultura esposa já virou foi minha e Então, um copo na mão, do que uma aliança no dedo Malchema é pra bandido, eu nasci pra ser solteiro Então, um copo na mão, do que uma aliança no dedo Malchema é pra bandido, eu nasci pra ser solteiro Então, um copo na mão Então, um copo na mão, do que uma aliança no dedo Malchema é pra bandido, eu nasci pra ser solteiro O meu parceiro vai na mídia O fim de terreno Amiga mãe me vi reclamando Eu tô solteiro, não penso em mais casa Ela falou pra eu tomar juízo Que quando eu tô bebendo, não gosto de me chorar Tentei deixar a fada, mas ela não me deixa A pediu para na minha só consuma cerveja Entrei no casamento, que bom eu acordei Minha cultura esposa já virou foi minha e Então, um copo na mão, do que uma aliança no dedo Malchema é pra bandido, eu nasci pra ser solteiro Então, um copo na mão, do que uma aliança no dedo Malchema é pra bandido, eu nasci pra ser solteiro Então, um copo na mão, do que uma aliança no dedo Malchema é pra bandido, eu nasci E então, um copo na mão, do que uma aliança no dedo Malchema é pra bandido, eu nasci pra ser solteiro Um paredão, um forçador Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Fumou de futebol, futebol Ora meu patrão já cantou Em nome de A3 entretenimento E hoje eu tô rodando A comida e me vestir Vem pra raiva, vem pra gente E sair, eu já era ousa A dia é pura constituição As gata tudo louca em cima do meu paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor E eu vou beber E eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Olha a carreta não pode Hoje eu vou beber Hoje eu tô de boa Vou me divertir Liga pra as novinhas Pra gente sair Hoje é ousadia É pura curtição As mina tudo louca em cima do meu paredão Eu vou beber Eu vou beber Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou fazer amor Eu vou beber Você forró de fronte A pancada que você dança Olha a pegada, olha o subinho Olha a batida Olha o meu patrão, você cantou Olha o forró de fronte Aê, tudo misturado com solteiro Meu forró Eu vou beber Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse O que a casa subiu, ninguém pode separar Olha o forró de fronte, aê É perdoa, não Já volto no ouvido, onde cê dias? Onde cê dias? E ontem de manhã, calmo de sentado, topo Vai ter um desespero, eu não sei mais se eu vou A galera me contou, me chamando pra beber Desmarquei a reunião, eu já sei o que fazer E hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse bar Para, 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 para O que a casa subiu, ninguém pode separar Para, 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 para Porque a casa sumiu, ninguém pode separar Para, 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 para Porque a casa sumiu, ninguém pode separar Para, 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 para Porque a casa sumiu, ninguém pode separar Ô, Dori, Inácio, Londres, Carreta, Moçador Arredondas, novinhas, vamos para a cuja E ontem de manhã, quando despertado topou Batei um desespero, eu não sei mais se eu vou A galera ligando, me chamando pra beber Desmarquei a reunião, eu já sei o que fazer E hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não vou trabalhar Hoje eu não vou trabalhar Vou dar trabalho nesse papá, para, 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 para Porque a casa sumiu, ninguém pode separar Porque a casa sumiu, ninguém pode separar Porque a casa sumiu, ninguém pode separar Agora vaza, vaza, vaza a sua vagabunda Fico com você na sexta e com outra na segunda Agora vaza, vaza, vaza a sua vagabunda Fico com você na sexta e com outra na segunda A luz da gorra do forró de fronte pra vocês Estourou! Não, eu não consigo mais acreditar Na forma em que você foi me enganar Eu, que colocava em primeira opção E tu brincou com meu coração E só queria um otário para te bancar Mas dessa forma eu não levo Agora é tu que pensa que me engana Eu só queria ter você na cama E com você pra mim foi só prazer Agora vaza, vaza, vaza a sua vagabunda Eu fico com você na sexta e com outra na segunda Agora vaza, vaza, vaza a sua vagabunda Fico com você na sexta e com outra na segunda Bota o forró de fronte pra você na sexta e com outra na segunda Agora vaza, vaza, vaza a sua vagabunda Eu fico com você na sexta e com outra na segunda Agora vaza, vaza, vaza a sua vagabunda Fico com você na sexta e com outra na segunda Uma alôzão pro cabarelo, os corte, os cachaça do espinho Para meu parceiro de Tifarra E ter seguro de privado, para ídolo Uma alôzão pras fronteiras Que é que você nem moral Sempre virá a bala de limpeiro do norte Vai ser Deus, o resto de divulgações Aúda Bide, galera de Pereira Bota o forró de fronteira Aúda Bide, galera de Pereira Aí você arruma seu cabelo E segue aquela sua amiga louca Me desumou na pinta, se eu soubeu Me desadiabou alguma coisa Me procura dar livre o passageiro Deixaram umas quadras sem copo Vejo que não tem gostei de ver Aí olhou pra mim, não teve jeito Aí olhou pra mim, não teve jeito Deixou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Porque se alguém me fez O que você tanto espera Eu era, eu era E você se lembra A gente completa E faz falta pra mim De coro ou que espera Porque se alguém me fez O que você tanto espera Eu era, eu era Eu era, eu era Eu passei com o sol O rei da bicha Aí você escolhe a mesma louca Aí você arruma seu cabelo E segue aquela sua amiga louca Me diz o bom da vida É ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Me procura dar livre o passageiro Beijaram umas quadras sem copo Um beijo que não tem gostei de ver Aí lembrou de mim Aí lembrou de mim Não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Talvez se alguém me fez O que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra Que a gente se completa Olha aqui, vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém me fez O que você tanto espera Eu era, eu era Eu era Oh Equipe, vai pro fronte Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu tiver a seu lado Eu quero te amar Como se não houvesse amanhã Cadê por esses quatro tipos de sorriso Tenho sem graça que me tira O juízo exagerado Aqui que vem todo o rosto Amor me pedindo um abraço Você desperta um lado Meu que é só seu E eu desperto um lado Seu é só eu É só meu E quando chego perto da sua boca A claridade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A claridade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá virando mágica O repertório Essa paixão é do Brasil Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu tiver a seu lado Eu quero te amar Como se não houvesse amanhã Cadê por esses quatro tipos de sorriso Tenho sem graça que me tira O juízo exagerado Aqui que vem todo o rosto Amor me pedindo um abraço Você desperta um lado Seu que é só meu E eu desperta um lado Seu que é só meu É só meu E quando chego perto da sua boca A claridade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá virando mágica E quando chego perto da sua boca A claridade vai perdendo a força Quando eu te vejo até o relógio para O nosso amor já tá virando mágica O cabarete do Felipe E equipe dos caixotes dos filhos Equipe turma do banqueiro Equipe boa e da faixa O repertório O repertório O retenção do Brasil Também sabe falar de sentimento Repertório novo No forró E pronto Que prazer te conhecer E fala mais de você O que prefere fazer Olha pra lá Calpa Que você escolhe E eu vou lá Eu vou lá Te dar um beijo e um abraço E eu vou lá Eu vou lá E vamos ocupar o mesmo espaço E vai chegando perto de mim E quando bater um centímetro Peço os olhos Olha que peço os olhos E deixa rolar Deixa 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 o beijo durar Deixa E deixa rolar Deixa 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 o beijo durar E vai chegando perto de mim E quando bater um centímetro Peço os olhos Olha que peço os olhos Olha que peço os olhos Deixa 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 o beijo durar Deixa Deixa E deixa rolar Deixa 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 o beijo durar O forró O repertório O repertório mais dançante do Brasil Também sabe falar de sentimento Em nome de A3 entretenimento Carlos Aristides E isso aí é CDZ Para já nota CDZ Valter Nerador Pra tocar na carreta no bandinho Olha que vamos por parte Olha que eu falo meu nome Você seu Que prazer te conhecer E falar mais de você O que prefere fazer Olha a balada, o par que você escolhe E eu vou lá, eu vou lá Te dar um beijo e um abraço E eu vou lá, eu vou lá E vamos ocupar o mesmo espaço E vai chegando perto de mim E quando faltar um centímetro Desce os olhos Olha que deixa rolar Deixa, deixa o beijo durar Deixa, e deixa rolar Deixa, deixa o beijo durar E vai chegando perto de mim E quando faltar um centímetro Olha que deixa os olhos Olha que deixa rolar Deixa, deixa, deixa durar E deixa, olha que deixa rolar Deixa, deixa o beijo durar Fa, deixa, deixa do beijo durar E você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Dentro me dispersa Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu pensei A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Para eu me sentir inteiro Só depende de você De você E você vive de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Dentro me dispersa Olhando o celular Metade do meu coração Não quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Eu nem ligo pra dinheiro Para eu me sentir inteiro Só depende de você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu pensei A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Mas eu nem ligo pra dinheiro Para eu me sentir inteiro Só depende de você E você Já tem nenhum tempo E eu não ligo pra dinheiro E aí que eu sou E aí que eu fiz Porque eu tenho certeza E aí que eu Cars E aí que eu fiz E aí que eu fico Não ligo pra dinheiro Não ligo pra dinheiro E aí que eu fiz Você tem nenhum tempo Eu te enganar E aí que eu fiz O meu parceiro ainda bicha E se me tá gostoso, eu vou sentir mais Pego de frente e por trás Eu vou dar um que ela gosta Essa é a minha proposta Me tá gostoso demais Pego de frente e por trás Eu vou dar um que ela gosta Essa é a minha proposta E pra ficar maluco Faz um bubu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu E faz um bubu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu E faz um bubu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu E faz um vovô, 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 vovô E faz um vovô, vovô Equipe, eu só vou E se itagôs eu vou surte, mas pego de frente e com trás Eu vou dar o que ela gosta, essa é a minha proposta Itagôs eu vou surte, mas pego de frente e com trás Eu vou dar o que ela gosta, essa é a minha proposta E pra ficar maluco, faz um vovô, vovô, vovô E faz um vovô, vovô, vovô E faz um vovô Eu já fiquei boladão com uma vaga sensação Me fica atrás do carro e vem botando o terror Eu já fiquei boladão com uma vaga sensação Me fica atrás do carro e vem botando o terror E vai ficar maluco, faz o bubu bubu E faz o bubu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri